Fala galera, beleza? Hoje o rolê é um pouco diferente. Hoje tem encontro do Punto Clube DF. E é um encontro solidário em prol de arrecadar alimentos, arrecadar doações, produtos de limpeza lá para o Abrigo Esperança de Pessoas Especiais do Pé Norte. Então nós vamos lá encontrar com a galera, vamos lá fazer esse encontro solidário e vambora. Espontosos aí. Baixa ele, viu? Pessoal, boa tarde, tudo bem? Queria agradecer, meu nome é Kels, um dos ADN do Punto Clube DF. Queria agradecer por mais um mês a ajuda de vocês, todo mundo que está aqui, todo mundo que passou lá no nosso drive-thru. E o que a gente está fazendo? Como a gente está impedido de realizar nossos encontros, a gente está fazendo um drive-thru para de forma rápida arrecadar os alimentos, produtos de higiene, o que for que seja que você puder, coberta, roupa, o que for que seja para poder ajudar o Abrigo Esperança. Parabéns, que é localizado aqui na Ceilândia, perto da São Bradesco. E aí é isso aí, queria agradecer, parabéns para todo mundo que está somando pelo mundo melhor. A gente descruzar os braços, com certeza, a gente vai ter um mundo melhor, que a gente parar de botar a culpa só nos outros e fazer a nossa parte. Parabéns, parabéns. E quem não ajudou, olha aqui, é só vir aqui, a gente vai botar o endereço, telefone, tudo aqui, Instagram do Abrigo. Vocês podem vir depois ajudar, não precisa vir só aqui com a gente, pode vir esporadicamente, tá bom? E eu queria passar a palavra para o pessoal aqui, não sei se alguém quer falar alguma coisa. Aí, pessoal, eu quero agradecer, tive meu pai aí, faleceu recentemente, dia 5 do 8 aí, e mesmo assim estamos aqui, estamos juntos, porque o mundo continua, eles precisam da gente. E condições, todo mundo está arrochado, eu também estou arrochado, mas estamos aqui toda a vida para fortalecer quem precisa de verdade, de coração, obrigado. E só um parênteses, antes que os outros falem, queria agradecer em especial ao Jorge, que ele teve essa perca, a gente ficou super triste, e a gente amparou ele, abraçou ele virtualmente, né, vamos dizer assim. Só não pôde estar junto. Mas a gente se orgulha de pessoas como ele, que ele já vendeu carro, já comprou outro carro, continua somando com a gente, e mesmo com todo esse problema pessoal, particular, familiar, está aqui com a gente. Dessas pessoas que o mundo precisa, entendeu? É isso aí. Se alguém mais quer falar, vamos falar, para não passar, porque é só o ADN que está falando. Isso aí é interessante. Eu só quero agradecer a toda a galera que foi, e não foi também, que espero que da próxima vez compareça aqui, ou então venha em qualquer dia da semana, e um obrigadão a todos. Um bom domingo. Obrigado, hein, pela ajuda, obrigado por tudo, só temos que agradecer a Deus por mais esse dia que estamos aí, e poder nos ajudar o próximo. Obrigadão. E é isso aí, pessoal, muito obrigado. Se Deus quiser, mês que vem a gente vai fazer outro desse, e vamos arrecadar ainda mais nessa bagaça, porque o clube é forte. Eu desafio quem tem um grupo que faz isso todo mês, não tem. Porque a maioria dos clubes só visam a questão do carro, nós visamos a questão família, sociedade, as pessoas estarem bem. É isso aí. Tamo junto. E contra o clube DF, todo mundo. Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.